Atenção! Oportunidade única! Dia 26 é o dia D de lançamentos imperdíveis para o Dia das Mães. A partir das 10 da manhã, ofertas únicas, exclusivas, aqui nos canais do RDC Shopping. Acompanhe, acesse e garanta o melhor presente para a sua mãe. Nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e nas nossas redes sociais. Esperamos vocês! Atenção!